Segunda-feira na bolha cinza As pessoas passam Quando se faz frio eu quase morro Quando o meu breu vem, grito socorro Escrevi no céu que eu não tenho mais verde Tudo morreu nesse ar sujo Ninguém lembrou de abrir a porta pro medo Nublou o mundo arde, cadê tua mão? Amanhã o sol volta, como se fosse um rio Querer salvar o mundo, pensa Tem coisa que dói ver, né? A nada disse ontem que vai ter Seis dias sem sol Seis dias no escuro Será que a gente se vê ainda? Eu sou mais próxima da lua que deles Parece que o mundo vai explodir a qualquer instante Tem um app que me diz Que eu preciso respirar e beber água Escrevi no céu que eu não tenho mais verde Tudo morreu nesse ar sujo Ninguém lembrou de abrir a porta Tudo morreu nesse ar sujo Escrevi no céu que eu não tenho mais verde Tudo morreu nesse ar sujo Ninguém lembrou de abrir a porta pro medo Tudo morreu nesse ar sujo Quantas ar sujo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti